Atuante na área diagnóstica, o Laboratório São Francisco oferece mais de 1.400 tipos de exames de prevenção e tratamentos, contando com as mais modernas tecnologias, o que garante a melhor eficácia e qualidade na realização dos seus exames. Além do amplo ambulatório e do posto de coleta central, o laboratório possui serviço de coleta domiciliar, garantindo comodidade aos pacientes que podem retirar seus exames através do site www.labsãofrancisco.com. Antes de realizar seus exames de análises clínicas, consulte o Laboratório São Francisco e garanta os melhores preços da região.